Olá pessoal, beijos do Pipoco aqui, trazendo a vocês mais um vídeo sobre aplicativos de ganhar dinheiro na internet pessoal, vou começar a trazer diversos aplicativos, fazer como se fosse uma série, uma playlist aí pra vocês de alguns aplicativos que eu vou estar pesquisando na internet e vendo vídeos aonde você pode ter a possibilidade de ganhar dinheiro na internet, beleza? como se fosse o aplicativo Quai aí, o TikTok né, que paga então vou estar trazendo diversos aí pra vocês, vou estar assistindo alguns vídeos, vou estar pesquisando sobre o aplicativo vou poder trazer algumas informações se você conhece esse aplicativo e alguma coisa que eu disser aqui estiver errada ou se estiver faltando alguma coisa, sinta-se à vontade pra comentar, beleza? vamos todo mundo aí tentar assim, ó, ganhar dinheiro na internet, é bom aí pessoal, ó, vocês estão vendo do lado aí o primeiro aplicativo que eu vou trazer, esse daqui ó desfrutar de dinheiro, né, eu estava vendo aí, o pessoal tá falando que é muito bom o aplicativo um dos melhores aí pra poder pagar, pra poder receber, pra poder ganhar dinheiro e seguinte pessoal, ó, a nota dele não tá aquelas coisas, né, 3.8 poderia estar acima de 4 aí, 3.8, 23 mil avaliações só que olha isso aqui, olha isso aqui, mano, mais de 1 milhão de downloads, né então, ó, bastante pessoa baixou esse aplicativo é, eu não conhecia não, hein, eu não conhecia não, mano vamos ver aqui as avaliações, eu já, eu já, eu já baixei já ele, tá bom vamos ver aqui as avaliações, olha lá pessoal é um ótimo app, já fiz saque de diversos valores, disponível, recebi na conta rapidamente tentando, tá, dois problemas que não me permite dar pontuação total dá um bug de contagem, tá bom tá, pelo menos é que ela foi o que recebeu, né realmente paga, já fiz alguns saques, olha aí, ó e uma estrelinha ali, ó, eu amava esse aplicativo realmente era muito joia, né porém, depois de várias atualizações do aplicativo, ficou péssimo ruim demais, ficou igual aos outros tem que ficar baixando vários jogos pra conseguir pontuação nananana, aí, então aqui, ó sei lá, hein, estou acompanhando o app, por favor ajuda, tá, total, tá bom, ótimo aplicativo realmente, os dois saques que eu fiz dentro do app eu recebi direitinho, praticamente o mesmo tá, tá, tem gente que recebeu, tem gente que tá puto, tem gente, tem gente, hein, pessoal vamos ver aqui, ó, então, o aplicativo tá bom, eu já baixei aqui, eu já baixei, já baixei, já, já baixei já baixei, já, já baixei, já, já baixei vamos abrir aqui o aplicativo, eu não sei nem se tem que fazer cadastro, pessoal, é, eu não fiz nada não, nem abri, ó, desfrutar de dinheiro quanto aplicativo é interessante, tem moedas enquanto tu usa o aplicativo e o que mais, que vai a moeda de ouro pode ter trocado, vai estar bom tá bom, se essa é criptomoeda, pessoal essa é criptomoeda, não sei não, hein sei lá, hoje em dia tudo é criptomoedas tudo é, tudo é criptomoedas tá, porque tem que começar, beleza, tá aparecendo um monte de coisa aqui, ó, é bonitinho, né, tem escuro, né, você também pode ganhar moedas fazendo check-in, eu sei, completa de várias tarefas em ganhar, tá bom, eu sei também e eu ganhei 5 mil, receberam, acho que eu já ganhei 5 mil dessas moedinhas aqui, hein ó lá, parabéns, você ultrapassou 30% dos jogadores, ó, tá bom, então parece aqui, ó, já logo de cara aqui, que é um aplicativo, aonde a gente tem que baixar outros aplicativos, é isso? pelo jeito é que a gente vai ganhando moedinha, tá vendo, ó, então a gente baixa essas coisas aqui, pra gente vai ganhar a moedinha tem aqui, vai mais, como é que é, super premium, pá, ó, check-in então se a gente consegue fazer check-in aqui é, isso mesmo, ó, fazer check-in o Quai tem isso daqui, né, então cada dia aí paga aí a moedinha, precisa saber quanto dessas moedinhas que valem a dinheiro pra gente comprar a jujuba do mês, né e aqui tem uma surprise ali no dia 15 pessoal, uma surprise ali, tá, só indo né, abrindo aí todos os dias vídeo, estão assistindo o vídeo, ganha? deixa eu ver, deixa eu ver aí é um adizão, né é, é um adizão deixa eu passar o ad aqui e vou ver quantas moedinhas eu vou ganhar, é, quero moeda quero moeda, pessoal, vou estar trazendo diversos aplicativos, tá bom, nessa série aqui de vídeos aqui no canal, então se você tiver alguma recomendação, tiver dúvida de algum aplicativo se paga mesmo e tal, coloca aqui nos comentários tá bom, que eu vou estar pesquisando sobre esse aplicativo beleza, já, pô, apareceu o xizinho ali quanto moedinha eu ganhei, quanta moedinha ganhei, 212 moedinha tá bom, né, tá bom, é melhor que nada melhor que nada, né, melhor que nada e também, pessoal, tem que ter, tem que ter código de convite já vai tá na descrição aí o link, o código, sei lá, né, já vai tá tudo aí pra vocês clicar, fazer eu ganhar moeda porque o interessante disso é, eu tenho que jogar real pra vocês o crédito de conteúdo traz o conteúdo aí, informação, tudo aí, tal, tal, tal mas o objetivo mesmo é clicar no código de convite pra eu ganhar cada vez mais, tem que ser sincero tem regras aqui, hein, tem regras, hein, convide amigos pra instalar e desfrutar dinheiro quando a cotinha de moeda do seu amigo atingir 10 mil, você poderá ganhar 5 mil tá vendo, ó, isso daqui sim, tá vendo, não é só na ganância, na ganância do clique, na ganância da instalação do aplicativo, na ganância do cara que tá aqui, eu aqui, ó, tentando enganar vocês aí, clica no meu link, pá, você vai ganhar 5 mil reais, mil reais, é só cadastrar, é só, não, aqui ó, quando o cara que usou o link atingir 10 mil, que o dono do link que vai ganhar 5 mil, tá vendo só, pessoal, aqui ó, não tem ganância, gostei disso aqui, viu, o Quai poderia aprender com isso daqui também, vou poder, né, alguns vídeos aí, o pessoal que faz uns vídeos aí, no vídeo de bug do Quai aí, não ficar, né, enganando as pessoas aí, ô, 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 então, pessoal, ó, recupência diários dos jogos, então, é, aqui, ó, ah, olha só, então, você ganha quando você baixa o jogo e ganha também quando você joga o jogo, então, é um aplicativo pra baixar os aplicativos, praticamente é isso, entendi, tá bom, e o saque, vamos ver como é que é o saque, apertei lá na moedinha, Corinthians, hã, que é isso, cara, tem outro monte de coisa aqui, né, ó, olha lá, pessoal, Pix, um real, é 25 mil moedas, como é que é, peraí, peraí, que agora eu até fiquei meio, 25 mil moedas equivale a um real, tava bom demais, ganhando bastante moedas, né, mas achou que, tá bom, então, ó, 250 mil moedas é 10 conto e 20 conto, que é o que normalmente eu pego lá no Quai, é, 20 conto aí é 4 centavos, mil moedas, 50 conto é um milhão de moedas, sem, pô, podia ter uns descontos aí nas moedas aí, né, pra quando você faz o saque, né, tipo, pô, poderia, né, 50 conto ser um pouquinho menos, tem coisa no PagBank aqui, pessoal, o que que é isso aqui? Se passa o seu cadastro no PagBank, eu obtenho um extra, ah, olha só, fazer cadastro ali, passa e ganha, PagSmile, tá, isso aqui é pra retirar, né, isso aqui é pra retirar, pessoal, entendi, então, tá bom, 25 mil moedas é um real, deve demorar pra conseguir tudo isso daí, né, o dinheirinho razoável aí, bom, até que não, ó, vocês estavam os aplicativos aqui, ó, você ganha, deve ser, começa a jogar Client Crush, não, é, Client Crush, hoje, um jogo que é, tá bom, ó, tá dizendo ali que se baixar, será, será mesmo, se eu baixar, eu ganho, peraí, aqui, ó, interessado, jogar por 10 minutos, tá aqui, então, ah, essa é a primeira etapa da tarefa, quanto mais etapas você concluir, mais recompensa você receberá, entendi, ah, olha aí, pessoal, então, ó, você baixa o jogo e vai jogando, e quanto mais você jogar, mais você vai ganhar, interessante, hein, interessante isso daqui, hein, pessoal, quem conhece aí o Desfrutar de Dinheiro, deixa nos comentários aí, o que que, o que que vocês estão achando, o que que é isso aqui que eu fiz aqui? Ah, eu tenho que apertar ali, aí ele vai carregar o jogo, ah, é isso, é isso, como eu não tenho jogo, então, não é baixando não, é jogando, pessoal, é tarefa jogando, muito legal, interessante, pô, eu achei interessante, diferente, né, diferente, é, só tem assim, acho que só, né, ir assistindo vídeos e check-in, tem roletas aqui, pessoal, olha só, tem loterias, deixa eu ver isso aqui também, olha só, tempo restante de hoje, eu vou apertar aqui, mano, sai apertando tudo aí, o que que eu vou ganhar? Ó, nada, ganhei nada, receber prêmio, como é que é? Eu ganhei alguma coisa, pessoal, peraí, 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 eu ganhei, eu ganhei, beleza, tá, ganhei mais duzentão, jogando a roletinha, pô, tá vendo, pessoal, tem várias formas de ganhar aqui a moedinha, tem várias formas, né, eu tenho que ser sincero pra vocês, eu não fiquei olhando muito nos vídeos ou aplicativo, eu queria ver aqui com vocês, né, eu vi se paga, se realmente as pessoas indicam, né, isso daí eu vi, por isso que eu tô até trazendo pra vocês esse aplicativo, né, ó, tem outra roletinha aqui, porque senão não tem graça também, né, eu vejo tudo, parece que eu tô fazendo um vídeo fake aqui, não, eu quero trazer um negócio, tipo, como se fosse um react mesmo do aplicativo, né, então, ó, tem loteria, tem roletinha, é, tem, tudo, tudo relacionado a assistir ad, né, então, tem, assistiu ad, vídeo de ad, você ganha moeda, baixou o jogo e fez as tarefas do jogo, ah, é, jogar o jogo, tal, não sei o que, você ganha moeda, e convidou amiguinhos, ganha moeda, é assim que ganha moeda, e aí, pessoal, pelos, é, os comentários e, coçando meu nariz, velho, e aí, pessoal, pelos comentários aí, né, que eu vi nos vídeos, né, das pessoas e também as avaliações, as pessoas falaram que sacaram, né, então, ele pagou, beleza, a gente viu que é bastante moeda, mas ele pagou, beleza, pessoal, então, eu achei bem interessante o aplicativo, né, tá rolando um ad aqui ainda, tá rolando um ad aqui, acaba não esses ad aqui, mano, tem que apertar no ovo aqui, pessoal, quebrei um ovo ali, tá, quebrei outro ovo, ó lá, diz o ovo aqui que eu ganhei 200 reais, diz o ovo, né, mas, é bem interativo essas coisas, é legal, é legal, às vezes tá aí sem fazer nada, né, mano, é isso, pessoal, bom, vocês viram aí, ó, o tempinho aqui do vídeo, o vídeo tá ficando até longo, já ganhei moedinha, mais uma vez aqui pra vocês, ó, de 50 reais, né, 50 reais aí, um milhão de moedas, tá bom, 20 reais aí, 400 mil moedas, né, então, durante um mês aí, sei lá, semanas aí, pra você juntar, né, o que que é isso aqui, recorde, aí, registro de saque, né, e pra sacar, como é que é, como é que é pra sacar, pessoal, deve ser Pix, né, como é que é pra sacar, Pix, pô, você bota teu Pix aqui, ó, dica pra retirada, pá, 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 não, mas eu não quero fazer isso, velho, pessoal, o vídeo é esse, então, no decorrer dos dias, vou estar usando o aplicativo aqui pra poder acumular as moedas pra conseguir, pelo menos, fazer um saque de um real pra vocês aí, lógico que não, lógico que eu vou tentar ganhar mais dinheiro, né, e aí, eu coloco num comentário fixado, se eu lembrar, se eu lembrar, né, tem que ser sincero pra vocês, às vezes a gente vai fazer um tanto vídeo que esquece, mas tá aí, achei um aplicativo interessante, tá bom, pelas recomendações do pessoal, dos vídeos que eu assisti, as pessoas falavam super bem que estava sacando no aplicativo, tá bom, tem ali o pessoal que não concorda com algumas coisas e tal, mas de toda forma parece que é um aplicativo que está pagando aí, e as pessoas estão ganhando dinheiro, estão fazendo uma renda extra com ele, lembre-se, pessoal, que esses aplicativos, né, pra você ficar rico é uma renda extra, né, então, melhor do que nada, né, e às vezes você fica de besteira aí, procrastinando no TikTok e vendo videozinhos, fica vendo anúncios, ou jogando aqui você fica jogando, pois é, beleza, pessoal, o vídeo é esse então, espero que vocês tenham gostado, né, comenta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo pra eu continuar trazendo, vou trazer vários aí mas, vai, comenta, comenta, que eu gosto de ler os comentários de vocês, beleza, um forte abraço pra todos vocês, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, é nóis tamo junto, obrigado por tudo, valeu, até a próxima, tchau fui!